Isso mesmo, o ano frio dos últimos dias trouxe a juí as temperaturas mais baixas do ano até agora. O final de semana chuvoso deixou o ar úmido, condição que as pessoas puderam ter notado em suas casas. E esse clima de inverno promete continuar sobre a região. Para amanhã o dia começa com sol e pode ter algumas nuvens durante o dia. As temperaturas ficam entre 12 e 24 graus. A quinta-feira segue com a mesma cara, porém as temperaturas já baixam um pouco mais. Mínima que fica em 11 e máxima chega a 18 graus. A sexta-feira com as mesmas temperaturas de 11 a 18 graus. E pelo jeito esse clima de frio e seco continua ainda por alguns dias. Cristina, é com você. Pois é Priscila, depois de um final de semana de tempo fechado, chuva e muita umidade, o clima seco com certeza será bem-vindo. E em domingo chuvoso foi aplicado em todo o estado as provas do concurso do magistério. Aqui em Ijuí, quatro escolas receberam os candidatos. Gabriel Garcia, como ficou a média de abstenção na região? A média ficou em 8,4%, Cristina. Segundo a 36ª Coordenadoria Regional de Educação, a cada 30 professores que estavam prestando o concurso, dois faltaram, que é um número bom e positivo. Outro fator positivo para a 36ª Coordenadoria Regional de Educação é que não foi registrado nenhum problema, tanto com o horário quanto a organização do concurso no domingo. Aqui na região, 120 novos professores devem ingressar para substituir os cerca de 400 contratos temporários atuais. Um dado curioso é que 85% de quem prestou o concurso era mulher. Voltamos aos estúdios. Cristina. As maiores carências de professores aqui na região são nas áreas de língua estrangeira, matemática, física, química, biologia. Além dos cursos técnicos, como edificações, eletrotécnica, mecânica e enfermagem. Hoje foi dia de Saca Dúvidas na Unijuí. O evento presta esclarecimento e ajuda os jovens na escolha de curso superior e rumo profissional. Em mais um ano de sucesso e salão de atos lotado, iniciou hoje o Saca Dúvidas, promovido pela Unijuí. O evento é o espaço de conhecimento e reconhecimento da universidade para os futuros alunos. Nós objetivamos com esse evento duas ações potenciais. A primeira é trazer esse aluno para dentro do espaço da universidade para que esse aluno do terceiro ano possa vivenciar um pouco essa realidade que está tão próxima dele. E a segunda é contribuir de forma objetiva e dinâmica para esse momento de indecisão desses alunos. O momento da escolha profissional é um dos mais importantes da vida das centenas de adolescentes que participaram do Saca Dúvidas. Uma conversa divertida com o tio Éder e o tio Jair rendeu, além dos prêmios, esclarecimentos sobre a vida acadêmica. Para nós, a universidade, esse evento é importante, não apenas pelo fato de estarmos trazendo os alunos aqui para a universidade, mas também pela contribuição que nós damos para que, nesta fase da vida, as pessoas possam ter esses esclarecimentos. A primeira vez também que eu venho participar de um evento, achei muito legal a iniciativa. A nossa turma, principalmente, estava super ansiosa para vir, porque muita gente estava com dúvidas, entendeu? Qual profissão seguir. Então, acredito que vai dar uma clareada grande nas ideias. O Salão de Atos reuniu estudantes de toda a região que, apesar do frio, acordaram cedo para vir a Ijuí. A Saca Dúvidas foi muito importante, é o meu primeiro ano que eu estou vindo. Eu tenho ainda algumas dúvidas, mas já esclareceu muitas. Percebi que a Ijuí é uma universidade importante, que pensa no estudante, que quer o melhor para ele. Vale a pena vir de longe, então? Vale. Valeu a pena acordar cedinho, que se frio. Está bem importante. A programação do Saca Dúvidas começou já na semana passada, nos campos de Santa Rosa, Três Passos e Parambi. Em Ijuí, o evento que iniciou hoje se estende até quinta-feira. O Jornal das Seis de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima edição. A seguir, você confere mais um Papo Cabeça com Eliane Canci. Boa noite.